Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez eu vou fazer pra vocês um compilado sobre as últimas notícias do meio da música nordestina Aconteceu algo muito bizarro no show de Elias Bunkbell e ninguém está conseguindo explicar Vou mostrar pra vocês que a cantora Juliette, ex-BBB, foi cantar no São João Errou o tempo da música e vem sendo o alvo de críticas nas redes sociais Vou mostrar pra vocês um ato de humildade da cantora Japinha Conde E uma cena meio que inusitada que aconteceu no show de Júnior Viana que vem gerando muitos comentários A primeira notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é envolvendo a cantora Juliette, ex-BBB Brasil O que acontece rapaziada? Recentemente a cantora se apresentou no São João, se eu não me engano muito bem Ou foi de Campina Grande ou foi de Caruaru Mas o que acontece? Ela errou o tempo da música Não se sabe muito bem se foi ela ou foi a banda Mas vem sendo o alvo de muitas críticas nas redes sociais Esse vídeo em si vem dividindo muitas opiniões Pois é rapaziada, é este vídeo aí da cantora Juliette que vem dividindo opiniões nas redes sociais E você, o que realmente achou? Deixe aqui embaixo nos comentários Antes de eu mostrar a notícia envolvendo Elias Monquebel que algo muito bizarro aconteceu em seu show Eu gostaria de deixar um recadinho aqui pra você Eu gostaria de falar pra você que o perfil Emerson Islay pela primeira vez Iniciou uma campanha digital no valor de 5 mil reais E pra você concorrer a esses 5 mil reais Você só precisa ter 50 centavos E eu vou mostrar aqui pra vocês como é muito prático Pois é rapaziada, é muito simples de fazer Aqui na descrição você vai achar este link aqui Nesse link você clica Você vai ser direcionado pra esta pasta Chegando nessa pasta você pode escolher quantas cotas você quiser E aqui você clica em reservar Aqui você coloca o seu nome completo, número de telefone Repete seu número de telefone Clica aqui no li e concordo E clica em reservar Será gerado um código onde você vai pagar E você vai estar concorrendo a 5 mil reais Pois é rapaziada, só lembrando a todos que o link da nossa ação está aqui na descrição E com apenas 50 centavos você pode ganhar 5 mil reais É muito simples, é só clicar aqui na descrição E vocês viram aí o vídeo do passo a passo E só lembrando a todos que o sorteio ocorrerá pela Federal E só vai acontecer quando todas as cotas serem vendidas, beleza? Então conto muito aí com você Pra ganhar esses 5 mil reais com apenas 50 centavos A outra notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês É envolvendo o cantor Elias Monquebel Dono do hit Carpinteiro O que acontece rapaziada? Recentemente o cantor estava se apresentando E do nada surgiu algumas pessoas No meio do seu show carregando um caixão Mas ninguém entendeu absolutamente nada Eu mesmo particularmente já revi esse vídeo inúmeras vezes E aí eu fui olhar alguns comentários E vi algumas suposições das pessoas E na minha cidade Que do nada apareceram com um caixão No meio do show do Elias Monquebel Pois é rapaziada Como vocês viram foi esse vídeo aí De Elias Monquebel que está viralizando nas redes sociais Agora é algo meio que incomum Nós vimos um caixão no meio de um show Quem vai se divertir e vai levar um caixão pra um show? Quase ninguém, né? Mas aí eu tava olhando alguns comentários E algumas pessoas começaram a supor Que essa aí é uma festa tradicional de algum lugar Que Elias Monquebel estava cantando Meio que uma quadrilha ali de São João Mas no mínimo, na minha humilde opinião Isso é muito bizarro, velho E você? O que achou disso? Deixa aqui embaixo nos comentários Antes de eu mostrar a notícia de Júnior Viana Que vem tomando grandes repercussões nas redes sociais Gostaria de falar aqui pra vocês também Uma notícia envolvendo a cantora Japinha Conde O que acontece, rapaziada Recentemente a cantora foi almoçar em um restaurante E quando chegou ali e depois que ela almoçou Ela resolveu cantar algumas músicas Eu achei essa atitude dela nobre de muita Eu achei essa atitude dela muito nobre E muita humildade da parte da cantora E perco a cabeça Me queime teu corpo E eu sem juízo Faço seu jogo Sou seu brinquedo O seu presente que caiu do céu Eu faço de tudo E pra te agradar E morro em meus braços Te faço sonhar E mais nem amanheceu Você já me esqueceu E mais uma vez você vai E leva um pedaço de mim E mais uma vez vou ficar Te esperando aqui Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Essa foi a atitude da cantora Japinha Conde Eu achei isso muito bacana E você? O que achou? Deixe aqui embaixo nos comentários A outra notícia que eu falei pra vocês É envolvendo o Júnior Viana Rapaziada Esse vídeo de Júnior Viana É um pouco engraçado O que acontece? Ele tava cantando ali Resolveu dar uma oportunidade A um segurança Que estava em sua festa E aí, velho Na hora que o segurança subiu O segurança Ele é baterista Quando ele começou a tocar bateria ali Começou a rolar uma confusão no show E aí esse vídeo Tomou grandes repercussões Pelo momento ali Que foi um pouco engraçado Diga-se de passagem E aí E aí Música Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, foi isso que aconteceu no show de Júnior Viana. O nome desse segurança é WPorto lá no Insta, caso vocês queiram seguir ele lá. Mas é muito engraçado, muito engraçado mesmo, hein? Mas o que importa é que o baterista continua ali fazendo o que ele sabe fazer. Eu acho que ele está na profissão errada, hein? Vamos ser baterista, que o cara toca pra caramba. E parabéns também a Júnior Viana por dar essa oportunidade a ele. Enfim, rapaziada, esse foi o computador de notícias para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu espero vocês no próximo abraço e até qualquer momento. Eu espero que vocês tenham gostado.